Música Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, sou Darley Souza e estou aqui de novo em Santo Antônio de Patrulha no Rio Grande do Sul para reapresentar você uma chácara top, top, top que não foi vendida, tem escritura, tem um baita terreno, um grandão limpo, maravilhoso tem açude com peixe, tem casa, tem galpão bom, tem gado mansinho, animais dóceis, aqui tem açude, tem água boa, tem tudo que alguém queria numa chácara linda, perto da cidade, bem localizada, então você não pode perder, não por esse vídeo, por favor Música Olha onde eu estou, que lugar incrível Ela tem casa, aqui tem muito pomar, muita fruta, olha a flor das laranjeiras como estão Carregadinha, as abelhas estão fazendo a festa Pé de pera, limão, bergamota, tangerina mexerica, tem galpão bom, tem bananeiras, olha as bergamotas aqui Pé de figueira ali, olha o figueirão, que coisa mais linda lá Esse lugar é para quem gosta de coisa linda, coisa escriturada Ah, está me chamando? Já vou aí falar contigo, tá? Olha, que coisa mais linda esses fofinhos aqui Vamos conversar um pouquinho? É para o YouTube Vem cá vem Ah, você é muito fofinha, é a fofinha, né? É a menina, vem cá vem Olha, que delícia Meu dedo é gostoso, tem gosto de bergamota Olha gente, que coisa fofa Vem cá vem, é a mencinha, carinho, carinho no pescocinho, vem cá vem Ah, não faz assim, vem cá Vem cá vem, ó, carinho E você, é a mencinha? É a mencinha? Teu olho é lindo, hein? Ó, tem gosto de bergamota também, ó Isto, hum, muito bom Gosto de comer dedo, né? Só que não vai arrancar fora Deixa um pouquinho para mim, eu preciso de dedos Olha, gente, esse aqui é um casalzinho, uma fêmea Tu babou minha mão, sabia? Muito babado, ó É um machinho, uma feminha Mais carinho? Ai, tá bom, fofura Delícia Um dedinho para você, só mais um dedinho Não todo, só um pouquinho Delicioso, né? Oi, que coisa querida, viu? Amo esses bichinhos, gente Olha que figueirão lindo aqui, ó Aqui tem uma parte de roça Ali tem um quiosque Lá tá o galpão Ah, e um cachorrinho também Tem um cachorrinho Sempre tem que ter um cachorrinho, né, gente? Olha, se você quer coisa linda Escriturada com casa Com tudo de bom Então, deixa o seu like Inscreve no canal aí Ativa as notificações E não pula esse vídeo De jeito nenhum Dá uma olhada Ver se você reconhece A gente sabe onde eu estou Não sabe? Fica olhando Você já vai lembrar De qual o vídeo Que eu já fiz no passado, tá? Tem um animal bem legal Bem gostoso Bem fofinho Que ficou conhecido aqui no canal E que você já vai conhecer também Tá? Ele tá aqui no sítio ainda Gente, aqui só no meio do pomar É pera É muita fruta Cítricos aqui, ó Tem bastante De enxerto Elas estão floridas Elas estão lindas Ó, limão aqui À vontade Gravando 16 de setembro De 2024 Vim aqui Atualizar as imagens Pra você Portanto Vamos apoiar nosso trabalho aí Deixando o seu like Inscrevendo o canal Compartilhando Com quem você gosta Ok? Olha só Elas estão nervosas Conhece aquela casa lá? É Ela tá lembrando, né? Eu sei Você já conhece aqui no canal Ó, o arvoredo Vou dar uma dica Tem um monte de abelhinhas Sem ferrão Outra dica Tem um touro bem mansinho Tem um galpão bem legal E tem um açude cheio de peixe Lembrou? Vamos lá então Vamos perguntar para o seu Valdir Valdir, tudo bem, seu Valdir? Tudo bem Quais os animais Que já estão aqui no sítio Da outra vez que a gente teve aqui? Ah, agora eu tenho Quatro vacas de cria E um touro pra venda É o touro Dudu? O touro Dudu Muito mansinho Ele tá ali ainda no potreiro? Ainda tá no potreiro Conseguimos ver ele hoje? Conseguimos Então vamos lá? Tranquilo Beleza então Gente, ó Você pode comprar o sítio E pode comprar já com os animais São tudo mansinhos Até aqui Eu fiquei admirado outra vez Que eu vim Porque até os gansos são mansos E os bezerrinhos ali Também Tudo mansinho Ah, e aquelas abelhinhas Tem muita abelhinha ainda? Tem bastante Quantas caixas tem? Aí deve ter umas Deve ter umas 20 e poucas De jatai E dessa aí Deve ter umas Umas 25 Eu acho Sei lá Não entendi Total de quantos Sem ferrão Caramba Tudo isso aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez É, e tem umas 30 e poucas E toda Toda dão mel? Toda dão mel Esse aí é o Aquela Drorianinho, né? Aham É um jatai Tem várias qualidades, né? Tem várias Vários Tipos deles E o senhor vende o mel daqui Ou como é que faz? Eu Eu vende um pouco Ele vende para os amigos dele O Alex Ah, seu filho E é muito delicioso, né? Muito, muito bom É o melhor mel que tem O do jatai É o mel mais gostoso E muito Só é medicinal, né? É Bacana Está chegando aqui no galpão agora Tem abelha de ferrão também Lá no fundo Ah, tem de ferrão também? Essa eu não gosto muito Não, eu também não estou chegando Vai terminar com elas Sim Muito curioso Gente, eu vou mostrar para vocês a pitaia Olha aqui a pitaia, ó Aqui está a horta Colocado o estergo orgânico Adubo orgânico dos animais E as pitaias Esse ano deu mais de 70 pitaias aqui E aqui é a parte da roça de planta Pasto, capinhaçu E outras coisas Lá tem bananeira E ali Um galpãozinho Onde tem O arado do trator As ferramentas, ó O disco O agrade E o arado Olha aí Pensa numa árvore linda É essa aí, ó Que sombra incrível Estou aqui no galpão, pessoal, tá? Galpão de Guardar as coisas Esse aqui é o tratorzinho agralha, né? Está disponível ainda Está à venda Negociável junto com o sítio Se você quiser E com as ferramentas Com a grade Com o disco Bem bacana Olha aqui a cocheira Cocheira caprichada Feita com pedra Olha que coisa mais linda Olha o bezerrinho Oi, bichinho lindo Fofinho Opa, é arisco É aqui feito com pedra, tá? Aqui outra baia também Legal O galpão é muito legal Complementando Tem a grade Tem o arado Tem a roçadeira E carroção É completo esse bichinho aqui Ficou o galpão Olha lá as vacas Ali tem um córrego Que atravessa a propriedade Essa terra aqui é excelente Já conheço, né? Já firmei outra vez Ali o touro Dudu Lembra, pessoal? Todo mansinho É ele mesmo Olha Aquele córrego ali, ó Uma sangue, uma ravina Corre por dentro Esse campo aqui Eu não vou lá Tudo ele de novo Vai até naquele mato lá de visa Depois lá em cima Pega aquela malha de eucalipto também Já firmei com o drone Pra cá tudo campo Verdinho Uma lomba suave Boa de cuidar Boa de lavrar Tudo leva com o trator Tô falando, dona vaca Deixa eu falar Ai, que coisa Dá pra fazer açude aqui no meio Essa baixada aqui Escritura Mas tá demais Você tá Que coisa séria Essa é a educação, essa vaca Aí, gente, ó Que novilha Facilita o choque Touro Dudu Vem cá vem, tá vinho É mansinho? Vem Dudu Vem cá vem Vem cá vem Vem cá vem Vem Dudu Vem cá vem Ele merece, senhor, ainda? Eu quero ver se ele vem aqui Agora ele não vem Tá assustado, né? É, ele respeita o choque Vem Dudu Vem, meu amor Vem cá Vem a orelha do seu Vem Dudu Vem aqui Vem cá Vem cá Vem cá Vem aqui Vem Aí choque Vem 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 cá Tá com medo Vem cá Vem Tá bom Sim, sim Ó, gente, ó Lá pra cima, poteiro Lá atrás O dono vai te mostrar as imagens daqui a pouquinho Ali tá a propriedade Um vídeo rápido hoje Pra relembrar você que essa chácara ainda não foi vendida Não me pergunte como Já vendi chácara mais distante, mais difíceis, com pedra, com tudo Essa aqui não saiu Não dá pra entender Mas tá aqui disponível pra você Por isso eu voltei aqui Lá tem a mangueira pro gado Mangueira boa Carregador também brete Ali o galpão com a cocheira O córrego tá ali, ó Atravessa a propriedade Terra rica em água Uma beleza Bem cercada Piquete dividindo o campo aqui Tem aí em cima o campinho das ovelhas também separado Casa boa Arvoredo Tudo de bom Gente, terra preta, terra boa, tá? Terra forte Terra que pode plantar Melancia Junto com a mandiá, com a ipim Cana, milho Verdura Qualquer coisa produz aqui Vitaya, tá ali já Cítricas Laranja Outras frutas Dá de tudo aqui É uma areia mista Uma areia escura Que é produtiva Ali tá o Dudu, ó Dudu Que é pai daquele torneirinho lá, ó Esse é filho desse Um pé de engar Ali é uma sabedra praia Bem faceira E as ovelhinhas Tem ainda ou não? Tem Ah, e aquela pretinha mansinha? Tem Deve tá grande já Aquela que era brava Aquela Desapareceu Ah, que dó Ó, gente Goiaba Ali é Pitangueira Está a casa Vista pelo norte E aqui Campo Muito potreiro pasto Aqui a roça prontinha Aqui lavrou o contrator Tá vendo o contrator É Plantar o que? Eu vou plantar empim e melancia aqui Tá certo É isso aí Aqui é a divisa oeste, viu? Tudo cercadinha Terra top demais Tudo cercadinha Aí Aí já está a casa Estou olhando do oeste para o leste Agora do norte para o sul E ali está Aquele baita açude Limpinho Com carpa Com tilápio Com mais não sei o que Que tem aqui Mas tem bastante peixe Olha só, gente Que bacana, hein? Que açude bacana Tem um bom tamanho Uma boa profundidade Limpinho Não tem galho Não tem nenhum Pode tarrafear à vontade Arrasta a rede Deu arrastão Está tudo certo Aqui em volta da casa A casa está ali Já conheço Vou relembrar você das imagens Tem uma cozinha Fogão a lenha Aqui tem a casa Deslejada Tem o teto Forro de madeira Cozinha bonita Fogão de seis bocas Aqui a sala conjugada Opa Tem a sala aqui É... Sala Aqui é a sala, né? É, aí a sala Tinha esquecido Sala tem mais um Aqui tem um quarto Na verdade são três quartos, né? Ah, três quartos É, porque tem um aqui Que eu fiz uma dispensa Deixa eu ver Isso aqui, ó Quarto da bagunça Fiz uma dispensa aqui Aqui é um quarto também Ah, tá Deixa eu ligar a luz aqui É, aí, ó Bom, pessoal Aqui é a bagunceira aí, ó Tá uma dispensa Mas era um quarto E aqui tem mais um banheiro O banheiro azulejado Até uma certa altura E aqui outro quarto Ar-condicionado de janela Cama de casal também Gente, aqui vem água Poço artesiano Além do poço artesiano Ali tem mais um poço cavado, ó Água potável, boa Embaixo da bergamoteira Aqui acima da casa Mais petangueiras Goiabeiras Engazeiro Pêssego Butiá Olha a horta Na frente de casa, gente Que linda E aqui é o lado Do leste da casa Temperinho verde Olha que coisa linda As beterrabas Aqui é um varandão Varanda grande de flores Lá do sul Bolinha Lavanderia Dois mil metros Dois mil metros apenas Daqui até o cento do Monjolo Onde tem mercado Padaria Açougue Agropecuária Madeira Escola Igreja E também posto de combustível Então Dá seis quilômetros Mais dois Dá até aqui Dá oito quilômetros daqui Até o centro Da cidade de Santa No centro da patrulha Tudo fácil Banho escolar Busca as crianças aqui Na redondeza Nas casas aqui pertinho Coleta de lixo Tem lá em cima Na avenida Mil metros Mais ou menos E ônibus de linha Também passa lá em cima No mais Vai na cidade Faz tudo lá Obrigado Gostou? Me liga 519-9428-1987 Preços Condições Tudo vai estar Na descrição Tem carro? Aceitamos carro Tem caminhoneta? Também aceitamos caminhoneta Tem alguma proposta Com imóvel na cidade Que nos interessa Que interessa o proprietário? Vamos conversar De repente uma casa Santa Antônia da Patrulha Algo de menor valor Faça a sua proposta E arrisque ser o proprietário Dessa linda propriedade Aqui no Monjolo Santa Antônia da Patrulha No Rio Grande do Sul Aos 95 quilômetros De Porto Alegre Obrigado Nos vemos no próximo vídeo Um abraço Uma correção Aqui são 6 hectares Se não 7 Os 60 mil metros quadrados Tem inca Tem car Tudo em dia Escritura registrada Tudo certinho Uma vista linda Aqui estamos a mais ou menos Mil metros Da estrada municipal Do Monjolo E uns 2 mil metros 3 mil metros Do mercado Do Monjolo também Tudo pertinho Do Monjolo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto